Música Bem vindos ao mais Chapéu do Presto e o programa de hoje vai ser o último programa do ano de 2020 Não necessariamente o último programa Na terça, na quarta-feira, na quinta também terão programas do Chapéu do Presto especial A gente tem o Chapéu do Presto, o especial do Catarse, que eu faço toda a última quarta-feira do mês Mas esse fecha um ciclo, mais um ciclo do sexto ano desses episódios que eu faço a cada 15 dias no domingo Onde eu exploro um tema com mais profundidade ou faço os apanhados de quadrinhos nacionais E é isso que eu vou trazer para vocês hoje Eu trouxe vários que eu comprei, que foram chegando, né, que eu comprei pelo Catarse Ou comprei na Comic Con Um deles eu comprei na Comic Con e já chegou Aqui em casa eu vou falar sobre eles Três Dias Perdidos, do Sam Hart, o quinto volume Só mais uma história de uma banda da Germana Viana Mojica Móveis, do Bruno Sork A Cor que Caiu do Espaço, da Editora Script E aí tem vários artistas e adaptação do texto do Lovecraft E o Never Die Club, A Cosmonauta Que é uma edição especial, né, um spin-off da série Never Die Club Bem, vamos começar com o Mojica Móveis, do Bruno Sork Bruno Sork já é um autor de histórias de terror E aqui ele vai arriscar nos quadrinhos Trazendo vários artistas convidados Para ilustrar várias pequenas histórias Que são amarradas por um grande narrador E esse narrador é o dono de uma loja de móveis antigos É uma pegada bem interessante Não em comum A gente encontra em vários formatos Vários narradores diferentes Principalmente em séries, mas não só em séries televisivas Mas em séries em quadrinhos também É um estilo antológico de se contar uma história de terror Com tiros rápidos de horror e desespero que causa no leitor Nenhum desses contos, eles são sobrenaturais Na verdade, o maior horror que tem nesse Mojica Móveis É que os contos, eles têm muito do horror urbano Do horror que a gente vê em qualquer jornal sensacionalista Que existe na televisão Então, bem, tudo começa com um carinha chegando numa loja de móveis Ele está querendo comprar, mobiliar o seu corpo Porque ele foi expulso de casa Separou A mãe dele já cansou dele Já está fazendo 40 anos Falou, meu, vai trabalhar Eu sei que você perdeu o seu emprego Mas vai morar sozinho Você precisa mudar E, bem, ele vai para essa loja de móveis Para tentar encontrar vários móveis para sua casa O grande lance do Mojica Móveis é que o dono dessa loja Ao invés de vender os móveis em específico Ele vende as histórias dos móveis Pensa bem O que pode trazer e conter tanta história do que um móvel antigo Que pode viver anos e anos numa casa Passar de casa em casa, prédio, apartamento, prédio de escritório E, de repente, estar num desses cebos de móveis antigos Quanta história que ele não guarda Muitas delas O dono dessa loja Que vai acabar contando Então, com o sarcasmo Do dono da loja Que tempera esse realismo grotesco E horrível que ele está contando Com um certo Humor negro Por assim dizer A gente vai acompanhar Várias historinhas Que perpassam a cama Que o cara vai comprar O colchão Que pertencia a um motel Um jogo de xícaras De uma velhinha Um aquário Que era de um De um cara meio mafioso Bem, são várias e várias histórias Com, como eu disse, vários artistas Essa história em específica do Rafa Pinheiro Que é o editor Da editora Guará Atualmente, inclusive Ele acaba se desenhando No meio da história Fazendo uma autorreferência Só para vocês verem aqui nesse quadro Bem, ele tem essa pegada antológica Ela é bem interessante Como eu disse, não é incomum E a arte de cada artista Corresponde bem à história Que está sendo contada Trazendo desde uma pegada mais pesada Até uma coisa mais leve Com um certo humor Mas, não sei O roteiro O roteiro me incomodou bastante Não por ser ruim Ele tem uma narrativa Um ritmo muito bom Mas Existe bastante É trabalhado Com bastante misoginia Os elementos Não que o Bruno Sork Seja misógino Extremamente machista Na verdade Ele acaba refletindo Muito do machismo Da nossa sociedade E isso incomoda Na verdade Ele acaba trabalhando O horror Muito do horror Ele trabalha A partir Desses estereótipos Desses mais questionáveis estereótipos Eu acho que se tem Algum problema A história Ela está no balonamento A forma como foi Localizado Os balões Eles deixam um pouco A história confusa Existe uma certa convenção De leitura De balonamento Onde Você pode fazer o jogo Entre esquerda e direita Obedecendo A ordem de leitura Tradicional Do nosso Do ocidente Mas quando você tem Muitos balões Um atrás do outro E muito espaçado Eu não posso mostrar Algumas páginas aqui Muito espaçado Tipo O cara falando desse lado Depois tem Desse lado Num quadro muito grande A nossa tendência de leitura Ela vai fazer Ela vai fazer Ela vai fazer uma diagonal Mas uma diagonal próxima Não uma horizontal E o roteiro aqui O balonamento Ele pede Essa horizontalidade E bem A minha leitura Ela sempre vai ser Na diagonal E por ser na diagonal Pegar os balões Mais próximos Eu acabava sempre Perdendo o balão E não compreendendo Deixando o texto Confuso Eu acho que Apenas mexendo Nessa Nessa Composição dos balões A história Ia melhorar bastante O ritmo da história Ia melhorar bastante Porque o texto Está bem natural A fala dos personagens Tem uma continuidade Muito boa E não é cansativo Porém Esse balonamento Esse posicionamento Dos balões Foi Eu acho que foi Errado Prejudicou a minha leitura Não prejudica A obra Em si Mas É um detalhe Que poderia ser Poderia ser melhor Trabalhado Até numa segunda edição Questão Tudo digital Agora É só você Reordenar Esse balonamento O terror Agora a gente vai Para a fantasia Uma fantasia Mais ou menos Histórica Que se passa No século XVI E eu já venho Falando dela Há bastante tempo Dez dias perdidos Do Sam Hart É uma minissérie Em oito edições E aqui A gente está No quinto volume E até esses Os primeiros quatro volumes Eles vão Apresentar personagem Apresentar cenário Esse cenário De 1582 Quando o calendário Juliano Passa para o calendário Gregoriano Onde dez dias Foram perdidos Dez dias foram pulados Por causa de uma matemática Que funciona assim Mas esses dez dias Na escola Na história do Sam Hart Eles aconteceram Só que a humanidade Estava paralisada Por causa de uma mágica Do tempo E alguma coisa assim Enquanto isso As criaturas fantásticas Elas se mexiam E elas estavam fazendo Uma guerra Entre elas Deuses de diversas culturas Aparecem E aqui A gente descobre Quem está por trás Dessa Dessa guerra E quem está por trás De tudo para tentar Dominar o mundo E dominar o espaço E o tempo Bem Esse quinto volume Vai finalmente Começar a revelar Os segredos Por trás De dez dias perdidos Está cada vez Está cada vez mais legal Essa história E o sexto volume Já está sendo vendido No Catarse Então o Sam Hart Ele pegou Uma agilidade Agora de lançamento Dessas edições E provavelmente No ano que vem Os três Seis, sete, oito Os três próximos As três próximas edições Deve terminar Com sorte Até nesse primeiro semestre Então Se vocês gostaram Desse Dez dias perdidos Deem uma olhada Nos outros vídeos Que eu falei Sobre Sobre essa revista É uma história Muito legal Com um desenho Muito bacana Narrativa Muito bacana E que Está aberto No Catarse Sendo possível Comprar Os seis volumes Eu vou comprar o sexto Estou só esperando Virar o cartão Para comprar E finalmente Quando ele chegar Eu volto A fazer resenha Vale bastante a pena Outra coisa do Catarse Outra coisa Outro quadrinho De uma pessoa Que eu gosto Bastante É a Germana Viana Com só mais uma história De uma banda Essa aqui Eu falei sobre horror Falei sobre fantasia Essa aqui É uma comédia romântica Uma comédia romântica Muito Muito gostosa Muito Como que eu posso dizer Ela é fofa E ela é divertida Aqui a gente vai acompanhar Um grupo de Um grupo de youtubers Eles tem um canal de rock Um canal de rock não Um canal de música No youtube Eles fazem reportagens E nesse caso Eles O grupo está fazendo Entrevistas Com um Um outro grupo Agora Um grupo musical De rock Que existiu nos anos 90 E que eles se separaram No momento No momento que eles começam Que os youtubers Começam a entrevistar E juntar A galera Dessa banda de rock Que foi Que fez sucesso Mas foi dissolvida Ainda nos anos 90 A gente descobre Sobre os bastidores Da banda E que Tanto o vocalista Quanto o Guitarrista Eles eram apaixonados Entre si E foi justamente Essa paixão E os problemas Que geraram Essa paixão Que acabou Dissolvendo o grupo É uma história Muito Bem Eu não sei Eu estou tecendo elogios Ela É longa Assim A gente encontra Histórias de comédia romântica Em quadrinhos Mas normalmente Elas são bem rápidas Elas são bem diretas Ao ponto Mas essa Ela tem Quase 40 páginas De roteiro E que não são cansativos Eles Intrigam o leitor Pelo menos me intrigaram Aí cada vez mais pra frente Descobrir quem são os personagens Eles são Eles são Desenvolvidos Eles são A gente quer saber mais Sobre o que aconteceu com a banda Por que que ela acabou Como estão os Os membros atualmente E quem são Esses youtubers Na verdade os youtubers Acabam ficando em segundo plano Eles aparecem inicialmente Eles Eles têm uma Uma estética Um design De personagem Bem interessante Mas eles acabam ficando Totalmente em segundo plano Porque é essa história Dessa banda Só pra vocês verem um pouco mais da arte A arte da Germana Viana O traço dela Ele é bem característico A gente já viu ela trabalhando Com ficção científica Ela já viajou no espaço Ela já trouxe aventuras sexuais E agora a gente tem uma comédia romântica Muito bonitinha Que podia virar Um filme da sessão da tarde Perfeito Que eu ia gostar bastante De assistir Bem legal Bem divertido E Depois de só mais uma história De uma banda Eu vou voltar pro terror Agora com a cor que caiu do espaço Aqui é uma iniciativa da Script Que vem trazendo várias e várias adaptações Da enorme produção do Lovecraft O autor Lovecraft Que viveu Ou na verdade escreveu Entre os anos 20 Finalzinho dos anos 10 Mas principalmente anos 20 Anos 30 Ele trouxe uma mitologia De criaturas E de cenário Que ficou muito importante Ao longo do tempo Na literatura No cinema Nas narrativas de horror Ela influenciou bastante O Lovecraft como pessoa Ele é bastante execrável Ele é muito xenófobo Ele é muito racista E essa xenofobia E esse racismo Ele tem explicações Culturais E da relação dele Com o tempo dele E com o local onde ele vivia Isso não quer dizer Que a gente tenha que Baixar a cabeça E aceitar Que o cara seja racista E o texto dele Acaba sendo bastante pesado Nesse ponto Porém Muito do trabalho dele É interessante E precisa ser revisitado Ele está sendo bastante revisitado Principalmente agora Porque entrou em domínio público A Editora Script Trata Justamente explorando Fazendo adaptações Dos contos E fazendo Histórias novas Desse mesmo universo A Cor Que Caiu do Espaço É um dos principais contos Ou que teve mais A crítica mais gostou Do Lovecraft É sobre um meteoro Que cai na terra Ele cai no interior Dos Estados Unidos É sempre perto de Arkham Que é no norte No noroeste dos Estados Unidos Próximo do estado de Nova York Mas um pouco mais pra cima E bem Quando o meteoro cai Ele acaba trazendo uma Alguma coisa podre dentro dele Alguma coisa Que começa a deteriorar Tudo que está em torno Desse lugar Na narrativa Do Lovecraft Ela é representada Por uma cor Inenarrável E esse A Cor Que Caiu do Espaço Embora seja um dos contos Que a crítica mais Aclama Eu não gostei Eu li a história Eu li Quase toda A bibliografia Do Lovecraft Gosto bastante Do autor Eu gosto bastante De vários dos livros dele Mas A Cor Que Caiu do Espaço Não Não rolou Porém No começo de 2020 Foi lançado um filme Com o Nicolas Cage Que adapta A Cor Que Caiu do Espaço E é muito legal O filme Eu gostei Pra caramba Essa adaptação em quadrinhos Ele traz muito Do que eu gostei Do filme Eu acho que A visualidade Que eu não conseguia Imaginar O inimaginável Do Lovecraft Essa Interpretação Gráfica Ela me conquistou A arte Ela é muito bem contada Da Val Oliveira Com a finalização E cores do Zambi E é bom falar Sobre as cores Porque a história É em branco, preto E magenta E é justamente Esse magenta Que vai trazer Todo o horror cósmico Vai representar Todo o horror cósmico Dessa cor Inenarrável E não natural Bastante interessante Tem outras Revistas da Script Que eu ainda estou esperando Pra chegar Tem outras Que eu já falei Tudo com essa Não todas A Script Tem outros textos Outros livros E quadrinhos Que eles vêm lançando Com outras temáticas Mas a parte Do Lovecraft Eu estou comprando Acho que praticamente Tudo Enfim Mais uma Boa Boa história Essa Cor que caiu do espaço Ela vai fazer Parte de uma série Explicada Aqui na introdução Cada uma delas Pegando uma cor Diferente Do Semique Na verdade Dessa cor de impressão Então a gente vai ter O Magenta O Ciano O Amarelo E o Preto Nas edições seguintes E aí vamos ver Quais são os próximos contos Que a Script Vai trazer E pra terminar O vídeo Que já deve ter ficado grande Obviamente Sempre fica grande O Never Die Club Cosmonauta A Cosmonauta Aqui a gente tem Os roteiros Do Marcelo Fontana Que é o roteirista Criador do Never Die Club Mas os desenhos São de várias pessoas O Never Die Club É uma história De imortais Que vivem sua vida Na maior Aproveitando A vida Imortal Que eles tem Ao máximo Mas também fugindo Dos seus Perseguidores Que são formados Por uma antiga Ordem religiosa Medieval Isso aí foi explorado Nos dois primeiros volumes Do Never Die Club Que eu já comentei Aqui no canal Eu li os dois E já tem comentários Aqui no canal Esse A Cosmonauta Ele foi um spin-off Que foi lançado Nesse hiato De publicação Que não foi lançado O terceiro volume Já anunciado Nesse mesmo Nessa mesma revista E vai contar a história De uma outra personagem A Ilia Que é uma A forma que ela é apresentada Aqui a gente tem São três capítulos Com três Roteiristas Três desenhistas diferentes Cada um Pegando Fazendo uma interpretação Um pouco diferente Da personagem Mas com o roteiro Trazendo essa unidade Ela é uma personagem Da forma que foi apresentado E está tudo aqui Nesse volume Eu diria Que ela é A representação Ou ela é O que a gente Poderia ter Da Pandora Aquela Criatura Aquela Mulher mística Que abriu uma caixa E trouxe Todas as coisas Boas E ruins Para a humanidade É um tipo De versão feminina Do Prometeus Também Da mitologia grega Que trouxe o fogo Para o ser humano Então A forma como ela quer Disponibilizar E permanecer Trazer a ciência Para as pessoas Nessa obstinação Que ela tem É bem É bem nessa pegada Bem A história começa Com uma música Do Alton John A garota A Ilia Ela está Ela está presa E um outro Um outro carinha Do clube Never Die Ele vai salvar A Ilia Para a missão Que ela tem Que é encarar O infinito A história se passa Em 1983 Na Rússia Ou em algum país Da União Soviética Na verdade E eu não posso Eu não posso Comentar muito Sobre ela Porque Senão eu vou contar No fim A história E é legal saber Você ser conquistado Pela construção Dessa personagem Saber quem ela é Quais são suas motivações Está tudo aqui E está muito bem Está muito bem construído Mesmo em tão poucas páginas E são sequências de diálogo Ou sequências de ação Que Bem Essa aqui eu já tinha mostrado Que vão manter a gente na leitura E na verdade Devorar o volume Em poucos Pouquíssimos Minutos Eu diria Gostei também Eu gostei de todas essas revistas Que eu li hoje Eu acho que o único que Me incomodou mais Questão de roteiro Ou mesmo Como eu disse Do balonamento Foi Mojica Móveis Mas de nenhuma maneira Ele é uma revista ruim Apenas Pode ter algumas Algumas melhorias Em relação A parte estrutural Da revista em quadrinhos Da edição Da editoração Da revista em quadrinhos E Bem É isso Esse foi o vídeo de hoje Falei sobre cinco revistas Faz um tempinho Que eu não falo Sobre tantas revistas Espero que o vídeo Não tenha ficado tão grande Mas eu vou ficando pra aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu papel do Presto no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Me sigam no Instagram No arroba Fortaleza Quântica Ouça o Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu venho gravando Com alguns amigos meus Está sendo bastante divertido E lá Eu Descorro E desenvolvo mais Alguns temas Que pode ser desde Das eleições norte-americanas E a representação Das eleições No meio Dos quadrinhos Do cinema Ou a gente falou Sobre a representação Dos negros Também nos quadrinhos No cinema Falei sobre Comic Con Falamos sobre os lançamentos Da Disney Para os próximos anos Vai sair mais um podcast Com um tributo Ao Richard Corbyn Que infelizmente morreu No início De dezembro de 2020 Enfim É uma outra forma De a gente conversar E ampliar E trazer outros temas De forma mais De forma maior Do que os vídeos Iriam permitir E para finalizar Eu desejo a todo mundo Um feliz ano novo Espero que 2021 Seja um ano muito melhor Que 2020 2020 teve suas coisas boas Obviamente O mundo não é feito Só de desastres Mas foi bastante pesado o ano E espero que A vacina Seja ela qual for Ajude ao país E ao resto do mundo Voltar Voltar a ter mais alegrias Aglomerações Voltar a caminhar De uma forma mais Mais junta O ser humano Ele é uma Uma entidade biológica Que precisa de outras pessoas E não consegue Viver sozinho Então é bom Que a gente possa Possa se encontrar De vez em quando E bem É isso Eu acho que Vou ficando por aqui Senão vou começar A falar de política Falar mal De vários problemas Que a gente tem E eu não quero Entrar nesse assunto Pelo menos Não agora O vídeo tem que acabar Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau